Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Você sabia que um homem chamado Hipparco mediu a distância da Terra até a Lua há mais de 2 mil anos? Vamos ver como foi essa história. Hipparco de Nicea foi o maior astrônomo da era pré-cristã. Viveu pelos anos de 160 a 125 a.C. Ele fez muita coisa e muito contribuiu para a astronomia. Mas eu vou falar como ele teve audácia de calcular com uma certa aproximação a distância da Terra até a Lua. Como que pode isso, Maurício? Foi assim. O homem observou o eclipse lunar, que é quando a Lua fica alinhada com a Terra e o Sol. E a sombra da Terra é projetada na Lua. Hipparco observava o eclipse enquanto para a maioria era apenas um mero espetáculo. Para ele eram números, geometria e trigonometria. Ele já sabia que a Terra era redonda. Então ele pensou assim. Veja o Sol, a Terra e a Lua. Veja o momento em que a Lua entra na sombra da Terra. E o momento em que a Lua sai da sombra da Terra. Isso ajudou em muito o nobre astrônomo. Ele traçou dois triângulos. Bem, pensou em dois triângulos. Se ele calculasse esse ângulo aqui, já teria, enfim, a distância da Terra à Lua. Mas o homem da NASA ainda não tinha ido à Lua. Como saber qual seria esse ângulo? Os dois triângulos darão a resposta. Veja. Aqui na Terra, temos esse outro ângulo. Chamado de D. Ângulo D. Eu pintei de azul porque a Terra é azul. Ele percebeu que a duração do eclipse da Lua era duas vezes esse ângulo. Mas que homem sabido sou. Então ele escreveu a primeira equação. Dois vezes D igual ao T1. Que é o tempo em que a Lua entra na sombra da Terra e sai da sombra da Terra. E Parco já sabia o período da Lua. Que é o tempo em que a Lua orbita a Terra. Que é o mês lunar. E uma órbita circular seriam 360 graus. Pois ainda não tinha nascido Kepler para falar que a órbita era elíptica. Esse tempo que a Lua leva para orbitar a Terra. Que é o período orbital. Chamamos de T2. E assim Parco escreveu a segunda equação. 360 graus igual a T2. Ou seja, em 360 graus. A Terra leva T2 de tempo para percorrer. Faltou a variável D. Obtida através de uma regra de três simples. Esse é o ângulo do observador. Enquanto observa o eclipse da Lua. Para Heparco era moleza. O homem gostava de ângulos. Se tivesse bem na época. Ele compraria muitos ângulos. O tempo T1 podemos medir. Heparco também. Apenas observou o tempo do eclipse. E mediu o T1. Agora, do outro lado. Veja o ângulo C. Que é a metade do ângulo pelo qual vemos o disco solar. Esse outro ângulo lá no Sol. O ângulo A. Não nos interessa. Pois, devido a grande distância da Terra ao Sol. Esse ângulo é muito, muito pequeno. E Heparco desprezou ele. Quase não fez diferença. Ele sabia disso também. Daí Heparco pensou em mais trigonometria. A mais B é igual a C mais D. Uma propriedade da trigonometria. Como A é muito pequeno. A equação passou para B igual a C mais D. Está ficando bom. Deve ter pensado o nobre astrônomo. Precisava saber o ângulo B. E como não tinha ninguém na Lua para medir. Socorreu a luz da trigonometria. Mas o que Heparco queria saber mesmo. Era a distância da Terra à Lua. Ou seja. X. Esse X. Pensou mais. Sendo de B. R por X. Era só calcular o ângulo B. E sobraria, portanto, calcular R. O raio da Terra. Enquanto Eratóstenes, que não media logo o raio da Terra. Heparco não saberia dizer qual seria o raio da Terra. Então ele disse que o raio da Terra seria R. Apenas R. E mediu a distância da Terra à Lua em raios terrestres. Até que deu certo. O valor de Heparco ficou entre 62 e 74 raios terrestres. Atualizando o valor, verificamos que a distância da Terra à Lua, que é em média 384.400 km, equivale entre 57 e 64 raios terrestres. Pois a distância varia conforme a Lua passa pelo Perigeu e pelo Apogeu, os pontos da órbita da Lua mais próximo e mais distante da Terra, respectivamente. Vemos o resultado impressionante que Heparco conseguiu há mais de 2 mil anos, usando a ciência da época e sua engenhosidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como é possível medir a distância da Terra até a Lua. Hoje podemos fazer melhor do que Heparco. Sabemos a medida do raio da Terra e, além disso, dispomos de equações mais complexas para chegar a um resultado mais apurado. Como se não bastasse, na Lua foi colocado espelho para que se possa medir com precisão a distância que nos separa. Através de feixes e raios lasers, usando para isso a velocidade da luz. Quer aprender mais sobre astronomia? Não deixe de participar das enquetes diárias da aba Comunidade do Canal. Deixe lá sua resposta e participe também das lives que faço todas as sextas-feiras, comentando os resultados das enquetes. Aqui você só tem a ganhar e aprender. Like, comente, inscreva-se, compartilhe. Fui! Não vai ficar sem bônus. Mas reza a lenda que Heparcos era bom de cálculo. E era normal as pessoas perguntarem, Heparco, quanto que é 57 mais 58? Heparco, quanto que é 100 mais 28,5? Heparco respondia, Eu não sou calculadora. Eu não sou calculadora. Obrigado.